Música Parlamento Nacional e Rússia São Plenário segunda semana em se autoriza a deslocação do Presidente da República da Nação Síria e do Sudeste Asiático para unir o salão de Vietnã e no Filipinas durante a semana em dia. A agenda é da segunda-feira, dia 30, agora, Conabá, o assentimento da deslocação do Sr. Presidente da República da Nação Síria e do Sudeste Asiático para Brunei Darussalam, Filipinas, no Vietnã. E dentro da semana em dia, a Rússia é dia 5, dia 5, dia 8, Brunei, depois dia 9, dia 12, Filipinas, depois dia 20 e 24, Vietnã. Nós concordamos com a agenda dia 30, e a viagem de rua para Brunei e Filipinas é dia 30. Agora, a Rússia é dia 13 de novembro, então, tem o cenário. E atina a Né Presidente da República da Nação Síria e do Sudeste Asiático, na Indonésia, Singapura, Catar, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Árabes Sauditas, na nossa nação, Xeloktan. Rússia visita o serviço Né e a investidora Estangelo Balú, Macacara, que investe em Timor-Leste, a nessa investidora Rússia, Malásia, Hong Kong, Brunei Darussalam, que investe em setor de agricultura e a produção nanoturismo. Joannico Vicente, Jaime dos Santos, Xemén.